A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento assinalou 75 anos de existência e, como destaque, registro para a atribuição da Medalha de Mérito de Proteção e Socorro, Grau Prata e Distintivo Azul, no âmbito do despacho do Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro. A sessão, que decorreu no Cineteatro São João, foi presidida por Patrícia Gaspar, Secretária de Estado da Proteção Civil, e houve espaço para homenagear todos aqueles que mais têm distinguido neste serviço à população, desde logo com a atribuição de símbolos honoríficos, num momento sempre de grande carga emocional. A ERTE se marcou presença na celebração deste aniversário, à altura em que Ricardo Antunes, presidente da Assembleia Geral da Associação, abordou uma existência que sempre soube servir a população do entroncamento, considerando os bombeiros como insubstituíveis. Antes tudo mais, quero dar-vos as boas-vindas a esta nobre casa, hoje emprestada, que assinala 75 anos de existência. Uma existência que celebramos com alegria e convicção, porque ao longo da sua história tem dado diferentes e importantes provas da sua capacidade de servir na proteção e socorro das populações, em particular do entroncamento. Quero, por isso, prestar uma profunda e sincera homenagem a todos aqueles e aquelas que não se pouparam os esforços para fazerem chegar até nós, aos dias de hoje, esta laboriosa e insubstituível instituição, cuja história tem a marca indelével daqueles que a elas dedicam a sua vida e oferecem do seu tempo. Uma altura que se diz haver uma certa primazia do individualismo na nossa sociedade, com o grado constato que o voluntariado nesta casa está bem vivo. Símbolos dessa vivacidade permitam-me que preste o meu reconhecimento a todos aqueles que hoje são distinguidos com medalhas de acididade e também a quem hoje é agraciado com o crachá de ouro da Liga. Desejo que este cinze ao momento vos confira a motivação adicional para que continuem a desempenhar as várias e importantes missões que vos são confiadas. E porque, quando comemoramos a história, mais do que contar aniversários, traçamos rumos e dinâmicas de futuro, não os há sem homens e mulheres. Há que não esquecer o maior ativo construído ao longo destes 75 anos, o corpo de bombeiros. A sua capacitação é o espelho do sucesso desta casa. É preciso continuar a apostar no desenvolvimento das suas competências, é preciso continuar a motivá-los. Por sua vez, Francisco Barbosa, comandante dos bombeiros, confessou o gosto por desempenhar as atuais funções, referindo que é fácil gerir a corporação face ao elevado grau de responsabilidade dos seus operacionais. É com enorme gosto que sou comandante dos bombeiros voluntários do entroncamento e estou hoje, nesta condição, a comemorar o 75º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento, uma data com muito significado para esta associação. É realmente fácil ser comandante dos bombeiros do entroncamento, porque os homens e mulheres que comando, que são o garante desta corporação, estão imbuídos do espírito desta missão, com elevado grau de comprometimento e de responsabilidade. São, de facto, profissionais exímios e, para quem vai, o meu muito obrigado. O ano 2023 representou para nós, Corpo de Bombeiros, um ano de viragem. Não obstante o bom trabalho que foi realizado pelas antigas direções e comandos, mas tornámos os bombeiros do entroncamento mais operacionais. Procedemos a alterações profundas, em termos organizacionais, e podemos afirmar que estamos alinhados com o presente e prontos para o futuro. Utilizo o plural porque este trabalho não é de uma pessoa sozinha, mas sim do trabalho de uma equipa formada pelo comando e direção. Dirigindo-me ao Sr. Presidente, Dr. Carlos Amar, mas considerando toda a sua equipa, quero que saiba que também é igualmente fácil trabalhar convosco e que só assim podemos ter resultados, trabalhando em equipa, como temos feito até à data, e o meu obrigado por tudo. Não menos importante, e aproveitando a sua recente promoção, quero destacar o trabalho realizado pela Junta de Comando, Catarina Bras, que é de um empenho e competência inquestionáveis, foi uma escolha pessoal e voltava a escolher se assim fosse necessário. Obrigado pela dupla. Como referi anteriormente, o ano 2023 ficou marcado por alterações e implementações das quais se destacam as seguintes. A profissionalização de uma equipa de ambulância de socorro, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Esta foi sem dúvida a mais importante alteração, assim também como a mais dispendiosa, e que absorveu todos os funcionários disponíveis na altura. Esta alteração aconteceu a 15 de março, data esta que eu não vou esquecer tão facilmente. De seguida, o protocolo efetuado com o INEM, para um segundo posto de emergência médica, isto é, mais uma ambulância de socorro das 8 às 20, 12 horas, 365 dias por ano. Carlos Amaro, presidente da direcção da Associação, falou de 75 anos difíceis, mas plenos de orgulho. A Associação Humanitária dos Bombeiros Volontários do Entrocamento comemora hoje 75 anos. Foram 75 anos difíceis, por certo, mas plenos de orgulho para todos quantos daqueles fizeram parte. É esse o sentimento que quero partilhar convosco. Um orgulho imenso em construir para esta Associação o melhor futuro e, como consequência, a certeza de uma melhor prestação de serviço à comunidade. Nos últimos três anos foram muitas as conquistas, muitos objetivos alcançados, mas ainda muito está para atingir. Do que está para trás, apenas saliento um ponto. A estreita colaboração com o comando numa estratégia comum de dignificar os bombeiros e na relevância que implementamos ao socorro que se refletiu no melhor ambiente interno com a óbvia colaboração de todos. Quero aqui deixar um sentido apreço pelo trabalho do comando e dos bombeiros. Profissionais de excelência, à altura de todos os desafios que foram lançados. Agora, melhor preparados, quer academicamente, quer profissionalmente. e para nós, direcção, acreditem que é um enorme orgulho. Esta direcção pode tentar tudo, mas se não tiver a colaboração dos nossos operacionais, comandados por elementos competentes e dedicados, nada conseguirá implementar. Elísio Oliveira, comandante regional de Emergência e Proteção Civil de Lisboa e Valdotejo, destacou o papel dos bombeiros e tudo aquilo que significam para a comunidade. Os bombeiros portugueses, cuja história remonta ao reinado de Dom João I, prestam serviço à população no âmbito do transporte de doentes e da emergência pré-hospitalar, no combate aos incêndios e a todas as situações de acidentes graves, catástrofes ou calamidades. estando presente em mais de 98% das ocorrências em Portugal. No ano de 2023, num total de mais 9 milhões de intervenções. Os bombeiros são precisos nos momentos de aflição, sendo louvados nas múltiplas cerimónias, mas depois não lhes é criados as condições de segurança e de trabalho. Para poderem comparir com as missões que se encontram previstas no normativo jurídico português, desenagnamente, na lei de base da proteção civil, lhes atribui e lhes exige, dia após dia, sem qualquer dia de intervalo, que estejam em estado de prontidão permanente e disponíveis, porque o seu desígnio é saudar pessoas, bens e ambiente, não olhando a quem precisa de socorro. Portugal, ao poder de dispor dos bombeiros voluntários, é uma nação que tem um bem imaterial de valor incalculável. Desde logo, porque no princípio de definição do conceito de proteção civil, o mesmo envolve os cidadãos, que neste caso, de forma organizada, apresentam uma dimensão única de meios de socorro e resposta às emergências e garante que uma parte substancial das despesas com a atividade do socorro sejam muito baixas, se comparadas com a total profissionalização dos bombeiros em Portugal. Registo ainda para a intervenção do Brigadeiro General José Duarte da Costa, Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que quis, também ele, reforçar qual o papel dos bombeiros e não deixou de traçar um caminho para o futuro. Tenho que salientar o papel relevante e relevantíssimo que este corpo de bombeiros e esta associação humanitária têm na sua população. E, muito simplesmente, eu traduzo isso com uma simples explicação. Eu, normalmente, falo sempre com os comandantes sub-regionais, que são aqueles que estão em ligação e que representam a tutela operacional sobre todos os agentes de proteção civil e perguntei ali ao Lubato, Lubato, qual é a ideia que este corpo de bombeiros passa para o sistema de proteção civil? Ele disse tudo numa palavra, colaboração. E o exemplo deste corpo de bombeiros em colaboração com o sistema de proteção civil é, precisamente, por aí que eu queria começar. É um exemplo de colaboração eficaz, é um exemplo de colaboração eficiente, que denota não só a ligação da associação humanitária com o sistema de proteção civil, eu não estou a falar aqui na autoridade, estou a falar no sistema, como um sistema alargado que nos engloba tantos agentes, e pela ação de comando daquilo que é o comandante do corpo de bombeiros na predisposição do seu produto operacional, que é para isso que o comandante tem que estar sempre presente, para contribuir com um produto operacional credível, eficaz e eficiente para o sistema de proteção civil. E, portanto, sou Presidente, sou comandante, estão de parabéns, porque, na realidade, este é um corpo de bombeiros que assume o seu papel relevante no sistema de proteção civil e naquilo que é a ajuda das populações, a começar pelo nível municipal. normalmente as pessoas perguntam-me Duarte Costa, tu falas sempre do nível municipal, porquê? Bem, é que é no nível municipal que tudo começa, das quase 1 milhão e 400 mil ocorrências que nós temos em todo o país, 90% são resolvidas ao nível municipal. Por quem? Fundamentalmente pelos bombeiros. E, portanto, sou Presidente, sou comandante, estão de parabéns, não é só pelos 75 anos, mas também pelo papel relevante que fazem para a vossa comunidade. Aliás, colaboração tem que ser a palavra fundamental para todo o sistema de proteção civil. Eu costumo dizer que o sistema de proteção civil é talvez um dos melhores exemplos de cultura colaborativa no nosso país. Há mais exemplos, mas não conheço nenhum, e digo isto e assumo publicamente, nenhum sistema em que a palavra sistema colaborativo tenha um valor tão vincado. Pessoas diferentes, pessoas de várias áreas, do setor público, do setor privado, vestindo apenas um ideal de solidariedade e que fazem todos os sacrifícios para ajudar aquela que talvez seja a missão mais nobre, e é um general do exército que diz isto no fim da sua carreira, a missão mais nobre que é dada para todos nós, que é ajudarmos na segurança dos portugueses e dos cidadãos que vivem em Portugal. E por isso, os bombeiros são verdadeiramente a espinha dorsal do sistema de proteção civil e representam este vínculo fundamental daquilo que é o sistema colaborativo da proteção civil. Jorge Faria, presidente da Câmara do Entrocamento, falou de uma data especial e elogiou todos aqueles que estão sempre disponíveis para servir a causa pública. De facto, comemorar 75 anos de vida da nossa associação é de facto uma data especial porque significa que ao longo de muitos anos são muitos dos dirigentes, muitos dos associados e todos os operacionais, homens e mulheres simples, que ao longo dos anos imbuídos de uma total disponibilidade para servir a causa pública sob o lema vida por vida que constitui esta instituição e que intervém de forma silenciosa e eficaz para garantir o nosso bem-estar. Ao longo destes anos muitos foram os homens e mulheres que deram o seu melhor. Muito obrigado para eles e um agradecimento especial da nossa cidade. Quero enalcer nas pessoas do Sr. Presidente da Direção e do Sr. Comandante dos Bombeiros da nossa associação o esforço que todos quantos com o seu empenho e dedicação tornaram possível e contribuem para a melhoria da funcionalidade, eficácia e conforto dos bombeiros do entroncamento. Gostaria igualmente nesta cerimónia de mais uma vez realçar a excelência que é reconhecida à nossa corporação de bombeiros voluntários. A vossa ação diária constitui o motivo do orgulho da nossa cidade. Quanto mais não fosse pelas honrosas e dignificantes distinções que hoje a nossa associação foi alvo, é um orgulho para a nossa associação humanitária de bombeiros voluntários, é um orgulho para todos quantos no seu dia-a-dia dão o seu melhor por esta associação, mas podem crer que é também um grande orgulho para a nossa cidade e para todos os cidadãos da nossa cidade. Por isso, parabéns por estas merecidas honrarias e dignidades que foram alvo, porque isso é o resultado do vosso trabalho, é o resultado da excelência do vosso trabalho. Patrícia Gaspar, Secretária de Estado da Proteção Civil, fechou a sessão referindo que os bombeiros do entrocamento têm um percurso de 75 anos não só ao serviço da comunidade, mas de todo o país. Não tendo sido possível nestes dois anos fazer muito mais do que se não governar para a questão da pandemia, não deixámos de tentar ir respondendo a todas aquelas áreas que eram críticas no setor da Proteção Civil. E foi por isso, e com base muito neste trabalho, que eu vos digo com grande orgulho, que nós temos um país seguro, que nós temos um país que tem hoje em dia um sistema de proteção civil do qual todos nós devemos orgulhar-nos. E é do qual deste sistema de todos nós também somos uma parte ativa. E esta é uma realidade que tem sido reconhecida não só cá dentro, mas sobretudo nas plataformas internacionais, quer ao nível da Comissão Europeia, quer ao nível das Nações Unidas. fomos dos primeiros países da Europa a desenvolver e a passar para o terreno uma estratégia nacional para a redução do risco de catástrofe, uma estratégia nacional para uma proteção civil preventiva, que a Autoridade Nacional de Proteção Civil, juntamente com as autarquias e com as demais áreas do Governo, tem estado paulatinamente a implementar. Os resultados veem-se no mês a seguir? Não. Os resultados vão ver-se provavelmente daqui a algum tempo, mas esta é uma responsabilidade da qual nós não poderíamos nunca tentar escapar, porque é o legado que deixamos para as futuras gerações e as futuras gerações vão ter um cenário difícil para enfrentar também neste patamar. de queijo de queijo de queijo tchau e tchau A CIDADE NO BRASIL